Olá, estamos de volta com a teleconferência sobre o processo eleitoral dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social. Neste bloco, vamos responder às perguntas enviadas pelos telespectadores. Os nossos convidados são o presidente do Conselho, Carlos Eduardo Ferrari, o conselheiro e presidente da Comissão Eleitoral, Clodoaldo de Lima Leite, e o conselheiro e membro da Comissão Eleitoral, Antônio Celso. Vamos então às perguntas. A primeira pergunta já vai para o presidente. A documentação para habilitação pode ser encaminhada em parte em um primeiro momento e, posteriormente, pode-se enviar algum outro documento que, porventura, tenha faltado? Boa pergunta. Então, Renata, se eu disser que pode, eu vou estar indo contra a resolução, né? Mas eu vou me colocar na posição de vocês que estão aí em casa e os movimentos querem participar. Então, o que acontece? Você está lá fazendo todo o seu trabalho, aí, de repente, não conseguiu fazer o relatório de atividade, por exemplo. Não conseguiu acabar esse relatório. Você está numa fase de habilitação, né? Então, significa que, se algum documento estiver faltando, a subcomissão de habilitação, Renata, que é composta pelo conselheiro, presidente da Comissão Eleitoral, conselheiro Clodoaldo, mais o conselheiro Frederico, que representa lá no Conselho Nacional, a Federação Nacional dos Psicólogos. Aqui eu quero mandar um abraço, ele ia estar com a gente aqui, inclusive, mas teve que mudar o voo. E a conselheira Maria do Carmo, enfim, esses três que cuidam da comissão de habilitação, vão imaginar que eles estão lá analisando a documentação de determinada entidade e faltou determinado documento. O que eles vão dizer? Eles vão dizer que ela não está habilitada porque faltou esse documento. E aí a entidade vai entrar com recurso. Então, pode? Não pode, mas é possível. Quando pode, presidente? Participem, gente, participem. Quer comentar alguma coisa sobre essa abertura que o presidente permitiu? Mas eu acho que ele é uma abertura possível, né? Porque, assim, deve acontecer dentro do prazo de análise. Então, acontecendo dentro do prazo de análise, tudo bem. Se ele não consegue entregar dentro do prazo de análise, ele vai ser, não vai ser habilitado, ele vai ter possibilidade, no recurso, entrar com essa documentação. Complementar essa documentação. Dá tempo de correr, né? E fechar. Então, dia nove. Então, hoje, eu tenho que conhecer a entidade que está fazendo reunião amanhã. Se está feira santo, o povo vai aproveitar que é feriado, vai sentar, enfim. Segunda posta no correio. Se faltou alguma coisa, já vai se preparando para, na fase de recurso, poder mandar. É interessante que seja uma postagem registrada, carta registrada, correspondência registrada. Uma segurança. Uma maior segurança, controle. Bom, Antônio Celso, a próxima pergunta. O requerimento de habilitação, a declaração de funcionamento, a declaração de reconhecimento de existência e atuação, o relatório de atividades e formulário de designação, podem ser apresentados de forma diferente da que consta na resolução 4? É, essa também é uma questão que se tem ouvido por aí. Eu só queria falar um pouquinho a respeito da pergunta anterior. Sim. Dentro do prazo de habilitação, se pode colocar a complementação de documentação, valendo sempre a postagem. Valendo sempre a postagem. Mas o nosso prazo de habilitação é no dia 9 de abril. O prazo final do dia 9 de abril, ele entra em análise. Não adianta postar no dia 9. Não vai postar no dia 9 para chegar depois. Aí não vai dar um tempo. Então, se puder antecipar, mesmo se complementa de documentos, antecipe de forma que chegue até aqui. Se durante o processo de análise estiver faltando um documento, isso significa que ela será indeferida. Será publicada em Diário Oficial como indeferida. E como disse o Clodoaldo, ela tem um tempo para entrar com um recurso, né? Só dizendo, Pasquini, ela pode postar até dia 9. É. O que não pode é postar picado, né? Então, o cara postou dia 9, aí ele lembrou, falou assim, pô, esqueci do meu relatório de atividade. Espera que você vai ser não habilitado e você entra com recurso. Não adianta postar dia 10, dia 11, dia 12, que aí é uma perda de tempo, né? Porque às vezes, Renata, eles postam antes, a segunda postagem no dia 9, mas esqueceram o terceiro vai para o dia 10. Aí já não pode mais. Pode estar colocando, né? Espero posicionamento. Quanto à questão, ao requerimento da habilitação, né? Declaração de funcionamento. Hoje, nesse processo eleitoral que nós colocamos no primeiro bloco, nós damos muito valor, né? E nós temos a credibilidade da instituição candidata, ou dos usuários candidatos, ou dos trabalhadores, é a participação deles que acontece na base, no município, né? Então, para as entidades, a declaração que vem do Conselho Municipal de Assistência Social é bastante idônea e importante para a gente estar olhando. Agora, quanto aos requerimentos que estão fora, que você pergunta, né? Que estão diferentes, que consta... São diferentes. De forma diferente, que consta a Resolução 4? Isso. Nós não podemos... A Resolução 4 é muito clara, né? Dentre os documentos que nós precisamos. Não há possibilidade. Não podem, exceto o requerimento de habilitação e o formulário de designação. Porque aí você pode ter alguma... Porque ali nós temos um modelo para esses dois documentos. Então, alguma diferençazinha nesses dois casos é possível. Mas com os dados que constam da Resolução 4. Isso. Os dados lá do modelo que constam na Resolução. O modelo pode variar. Pode variar. Exato. A exigência dos dados que são fornecidos. Exato. Lembrando que se... Vamos imaginar que você faz um relatório de atividade diferente. O que vai acontecer? Você não vai estar habilitado. E aí você pode adequar, né? Bom, em relação ao prazo, a gente já conversou sobre isso com o Clodoaldo no bloco anterior, mas é preciso frisar a questão. O prazo de habilitação pode ser prorrogado? Temos que deixar claro isso. Não pode ser prorrogado o prazo de habilitação. Nenhum prazo, na verdade, né? Nenhum prazo. Então, é por isso que nós estamos aqui, né? Reforçando esse... Chamando atenção para esse processo eleitoral, dando o passo a passo, colocando disponível o site do CNAS que tem todas as informações. Aliás, lá tem o kit eleição, né? Toda a legislação relativa a esse processo eleitoral. Então, entrem no site do CNAS, aliás, podem verificar outros trabalhos que são desenvolvidos pelo Conselho. É muito importante que a sociedade conheça o Conselho Nacional de Assistência Social, que fiscalize também o Conselho Nacional de Assistência Social, que pressione o Conselho Nacional de Assistência Social, se assim achar que deve fazê-lo. Eu queria até tirar uma dúvida. Uma das mudanças que foi colocada em relação às eleições anteriores, aos processos anteriores, é a questão da flexibilização. Ou seja, diminuir o número de exigências em relação à participação em estados e municípios para se aumentar o número de participantes. Houve alguma outra alteração ao longo dos processos eleitorais que foram realizados em função dessas percepções de dificuldades dos possíveis candidatos? Como que foi essa evolução do processo de eleição? Tem uma alteração que é bastante significativa no que se refere às entidades e organizações de assistência social. Então, antes elas mandavam, naquela lista de documentos, tinham que mandar ata, estatuto, enfim, todos os documentos comprobatórios de que a entidade é uma entidade de organização de assistência social. Nessa vez, a gente está entendendo que não é necessário, porque quem que é o ator que habilita, que inscreve a entidade na rede? É o Conselho Municipal. De acordo com o artigo 9º, inciso 1º da LOAS, desculpe se eu errei, se não for o primeiro ou o segundo, mas dizem, lá no artigo 9º, diz quem deve inscrever a entidade na rede é o Conselho Municipal. E se o Conselho Municipal entendeu aquela entidade como entidade ou organização de assistência social, ela está apta a participar do processo. Por isso, uma série de documentos que antes eram exigidos para serem analisados aqui no Conselho Nacional, hoje a gente dispensa, facilitando, desburocratizando o processo. Bom, e quais são os segmentos da sociedade civil que podem se habilitar para esse processo eleitoral, Eduardo? Os segmentos são dos trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social, os usuários e as organizações e entidades de assistência social. São os três segmentos que podem ser, podem se habilitar para participar do processo eleitoral. Lembrando que os usuários, eles são subdivididos, né? Tem as organizações de usuários, aquelas organizações de luta, aquelas organizações com CNPJ instituído e as representações de usuários, que são movimentos modernos, né? Dentro da nossa contemporaneidade, a sociedade tem encontrado outras formas de participar, então, às vezes, ela não quer criar um CNPJ, mas ela tem uma rede local, tem um movimento, tem um fórum. E a gente, em 2006, Renato, o CNAS fez uma resolução, que é a Resolução 24. Foi muito ousada, porque nessa resolução que se abriu a possibilidade dessas representações serem reconhecidas. E tinha um paradigma, né? Como é que você vai reconhecer se não tem o CNPJ, se não tem o Estatuto, né? Então, a gente entende. Tem ata de jornal, tem um histórico da militância, um histórico, inclusive, reconhecido por um gestor local, que é quem referencia a política, o gestor e o coordenador do CRAS, do CRES. Então, ele está apto a participar, porque a sua história fala mais do que qualquer documentação. E tem um outro aspecto também. As organizações e entidades de assistência social, ficou mais delimitado também o campo de ação. Então, tem aquelas que são prestadoras de serviço, que poderão também se habilitar, aquelas que são de assessoramento e aquelas que são de defesa de direitos. Então, houve aí uma definição, uma parametrização das ações dessas organizações e elas estão, portanto, também sendo convocadas a se habilitarem ao processo eleitoral. Só ressaltando, Renato, também, que nessa habilitação, nesse segmento, né? Que nós estamos... os três segmentos, né? Os três segmentos, juntos, compõem os 18 conselheiros que compõem a sociedade civil no CNAS, né? Sendo três de cada segmento titulares e três suplentes de cada segmento, né? Uma coisa legal, Pasquini, que eu acho que a gente não pode deixar de dizer, é que no CNAS, diferente de qualquer outro conselho aqui na Esplanada, ele também viabiliza a vinda do suplente. Então, isso precisa ficar claro. Ah, eu fiquei na condição de suplente. Você vai participar de todas as reuniões. Você vai ter viabilizado passagem aérea, diária, participar de todas as reuniões, porque isso temos que homenagear, inclusive lembrar, né? Isso estava lá atrás no decreto do ministro, então, ministro Patuzananias. Isso foi feito por um clamor da sociedade civil, porque, Renata, se eu não venho aqui nas reuniões, eu venho só esporadicamente quando falta o meu titular, eu perco o fio da miada. Eu não sei como está o debate, né? O envolvimento é outro. Então, essa é uma postura de vanguarda do Conselho Nacional de Assistência Social, e nenhum outro conselho hoje tem isso no Brasil. E o conselheiro suplente do CNAS, ele participa, como disse o presidente, de todas as reuniões, também das comissões que são estabelecidas pelo Conselho, ele só não tem o direito ao voto, e terá o direito ao voto na ausência do titular. Então, ele está acompanhando, para e passo, todos os trabalhos que são desenvolvidos pelo Conselho Nacional. A gente tem uma outra pergunta aqui. A entidade pode designar um representante que não faça parte da diretoria? Pode sim. Desde que ele tenha uma procuração assinada por ata, ou pelo presidente, ou seja, pelo responsável legal, pode. E a gente, por que a gente se preocupou com essa procuração legal, pelo representante legal da organização? Porque também não pode ser uma coisa muito solta. O cara vai lá na entidade uma vez ou outra, enfim. Não, ele tem que ser validado pelo representante legal da organização, tendo em vista que ele, na democracia participativa, funciona assim. O cara tem um papel para dentro do Conselho, ou seja, ele participa das deliberações, dos debates, mas tem um papel para fora também. Ele tem que devolver para a sociedade brasileira tudo que ele está construindo ali. Então, ele tem sim que ter um compromisso, tem que ter um vínculo com a organização a qual ele representa aqui. E há a possibilidade de se participar de mais de um segmento ou é? De jeito nenhum. Isso não é possível. Até porque está claro pela própria legislação o que significa cada segmento. E você não pode ter, aliás, existe uma preocupação do próprio Conselho Nacional, da própria norma legal, que busca fazer com que essa pessoa, ou no caso anterior, do processo eleitoral anterior, as entidades, elas ficariam apenas até dois mandatos seguidos. Então, se você abrir possibilidades para as pessoas quererem ocupar espaços, aí pode perder o papel do conselheiro, pode haver desvios. Ali não é um espaço para fazer jogo de interesse pessoal, interesse particular. É um espaço de construção do interesse coletivo, do bem público. Então, não é possível participar de dois segmentos. numa mesma questão, né? É, numa mesma. No caso, por exemplo, do processo eleitoral agora, né? Pode acontecer de repente, ah, eu fui usuário na outra gestão, aí eu comecei a militar na política, gostei, virei trabalhador, fui contratado. Posso voltar quanto trabalhador? Sim, claro. A história de vida é dinâmica, né? No mesmo processo é que não é permitido, né? No mesmo processo não tem jeito, é. Antônio Celso, voltando às datas aqui, a insistência para deixar isso bem claro. A questão da assembleia de eleição está prevista para qual período? A assembleia será no dia 10 de maio de 2012, no prédio do Ministério do Trabalho, bloco F. Então, a assembleia, desculpa, é na PGR, né? A assembleia. Mudou? Ontem nós tínhamos informação de que estava confirmado o Ministério do Trabalho, no bloco F. Tá, vamos depois ver. Mas, será alimentado também não serve. Mas o dia, a data será no dia 10. A data não muda, o dia 10. A data não muda, será no dia 10 de maio. Isso. Em relação ao local, é que no site está a informação. Então, o horário também já está definido. Das 9 às 12 horas seria para o credenciamento de todas aquelas que foram habilitadas, né? E até as 17 horas para a eleição. Os segmentos que forem concluindo já serão apurados. A questão do prazo para o envio de documentação é o da postagem ou é o do recebimento do protocolo? Não, sempre da postagem. Sempre prevalece. Então, mesmo que se receba essa documentação depois do prazo, vamos dizer assim, mas se foi constado que essa postagem veio dentro do período permitido, ela é analisada e é avaliada. Isso. Por isso que nós temos lá a publicação final no Diário Oficial no dia 4 de maio. E por isso que é importante registrar também essa postagem, né? Isso. É. Esgotando o processo de habilitação, de recurso, né? No dia 4 de maio nós encerramos com a publicação já prevendo a eleição do dia 10. Vamos reforçar uma outra questão aqui em relação à condição desses documentos. Os documentos solicitados na resolução como autenticados em cartório, por exemplo, poderão ser encaminhados em cópia simples, por fax ou por qualquer outro instrumento? Sim. Pode, desde que até o dia 18 de abril seja encaminhado o documento autenticado, né? Então, você pode... Para garantir a habilitação eu posso mandar uma cópia. Isso. Mas dentro do período, até o período de... Na hora de recurso... Na instância recursal vai acontecer de dizer, olha, esse documento aqui não está em acordo com a resolução. Porque ele não é original. É, não é original. E não está autenticado. E não está autenticado. E uma coisa... Agora, uma coisa que não dá para... Como eu vou dizer? Não dá para a gente aceitar dentro do processo. Essa não tem jeito. O documento tem que ser postado originalmente, tá, gente? Então, posso escanear tudo e mandar por e-mail? Não. Não tem jeito. Então, como disse o nosso conselheiro Celso Paschini, o documento tem que ser postado por correio, né? Com a comprovação de que até dia 9, eles têm que estar aqui em formato físico para que a Comissão Eleitoral possa habilitar... Fazer análise, habilitar ou não. Ok. Uma outra pergunta aqui. Qual é a função do conselheiro nacional e, entre parênteses, está escrito LOAS, que é a lei, né? Eu imagino que é em relação a isso. A relação da lei orgânica, é. O conselheiro nacional, ele cumpre um papel de agente público. De deliberar, acompanhar e fiscalizar tudo que acontece na política. Então, para vocês terem uma ideia, é a plano de ação, né? Da nossa Secretaria Nacional de Assistência Social. Você vai conhecer. Você vai conhecer a execução orçamentária também, bem como a proposta de execução orçamentária. E vai votar se ela está em acordo com a política ou não. Tem coisas muito legais que eu tenho orgulho de ter feito parte. Por exemplo, na lei orgânica de assistência social, Renata, um dos objetivos dos cinco da política... A política tem cinco grandes objetivos. Um deles é a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a sua inserção na vida comunitária. Só que isso é amplo pra caramba. Isso dá pra você fazer na saúde, no trabalho. Então, nós tínhamos que escrever o que é isso na assistência social. E foi feita uma resolução. Foi criado um GT. O GT fez uma proposta de resolução. Só pra vocês entenderem como vai ser a atividade de vocês quando chegarem aqui e forem eleitos. Então, você participa de um GT, participa de uma comissão, discute o que lhe é demandado, faz uma proposta, a proposta vem pro pleno, o pleno discute e é aprovado. Então, é assim, questões inerentes à política. E se aprende muito, né? Eu brinco sempre com o Samuel, que esteve aqui no bloco passado. Eu cheguei no Conselho Nacional sem conhecer absolutamente nada das lutas da população em situação de rua. Porque não era a minha área de movimento, de luta. Eu sempre participei do movimento de pessoas com deficiência. E hoje eu posso sair daqui de maneira muito... Com bastante satisfação de dizer que eu sou um companheiro das lutas da população em situação de rua. Porque quando eu sento no Conselho, eu deixo de defender apenas minhas bandeiras. E ressignifico, inclusive, essas bandeiras pra discutir toda a política pública de assistência social. Hoje a nossa grande bandeira aqui, Clodoaldo, Celso Paschini, conselheiros do governo, independente de quem seja, a nossa grande bandeira é a sua, Sistema Único de Assistência Social, que tem várias demandas a serem cumpridas. Bom, a gente já conversou bastante a respeito disso no bloco anterior, com Clodoaldo, com o Samuel, mas a necessidade de se frisar em relação às competências do Conselho. Então, além da participação atuante que o conselheiro deve ter, além dessa dinâmica em relação à fiscalização, é... É competência. A gente... É... a gente... Nominar a competência do Conselho seria dizer efetivamente, assim, aqui vem o Conselho, né? Então, lá no artigo 16 da Lousa, me ajudem. No artigo 16 da Lousa, tem lá. São instâncias de deliberação da política pública de assistência social. Conselhos municipais, conselhos estaduais e do DF, Distrito Federal, e Conselho Nacional. Ser instância de deliberação significa discutir e determinar os rumos da política. Então, o gestor, por exemplo, constrói lá na instância de pactuação, existe uma instância, Renata e telespectadores, que são as instâncias de pactuação, onde os gestores se reúnem para pactuar determinadas coisas, como, por exemplo, critérios de partilha do orçamento dessa política. Aí vem para o Conselho Nacional para ele deliberar se é isso mesmo ou não. Ele vai lá avaliar, vem o relatório e ele delibera. Eu já ouvi gente, é muito comum, quem não está muito próximo, dizer, ah, esse negócio de conselho é bobagem, isso aí não decide nada. Só fica em discussão. Fica só em discussão. Isso é um grande equívoco, está na lei, né? A instância de deliberação, antes disso, a Constituição de 88, reconhecia a participação popular como forma legítima de democracia e quando se coloca na lei orgânica de assistência social, que o Conselho é deliberativo, então ele não é consultivo, ele não é para ficar conversando, ele é para deliberar e fiscalizar a política, a responsabilidade é muito grande. E é bom que você tenha isso em mente, você que vem para cá, eu trabalho, o seu trabalho, ele vai estar em linha com a lei 8.429, que é a lei do agente público, né? Então as responsabilidades de tudo que você aprova, elas são muito grandes e por isso exige uma qualificação. Não significa que tem que fazer faculdade para vir para o conselho, não significa... Significa que tem que ter preparado e ter claro o compromisso ético, político e técnico que você vai ter para com a população brasileira, para com a política pública de assistência social e para com esse modelo novo de democracia que nasce em 1988, que é a democracia participativa. Os advogados dizem que a ninguém é dado desconhecer a lei, né? Então o convite que deve estar sendo feito até pelo conselheiro Ferrari, presidente do conselho, é de que nós devemos sim tomar conhecimento de como é essa lei orgânica da assistência social. O que ela está definindo, dispondo, né? Com relação às competências, no artigo 18 dessa lei orgânica da assistência social, procurem olhar lá. Lá estão presentes cerca de 13 competências do Conselho Nacional de Assistência Social. E são competências que dão margem a um trabalho vastíssimo, né? Da parte da sociedade civil e dos representantes governamentais no conselho. É bom destacar também a importância desse trabalho conjunto com os representantes dos ministérios. Então nós temos dentro do Conselho Nacional, além dos representantes da sociedade civil, nós temos lá quatro representantes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, representante do Ministério da Saúde e da Educação, o Fórum Estadual, aliás, o Fórum Nacional dos Gestores Estaduais da Assistência Social, tem um representante, que é o Fonseias, o Congemas, que é o Fórum Colegiado dos Gestores Municipais está presente. Então é um espaço que reúne pessoas que têm experiência, que vivem essa realidade da política pública da assistência social. Então é um espaço também de troca, de aprendizado, de conhecimento. Bom, voltando à questão do processo eleitoral, quais são as legislações que dão base a esse processo eleitoral em relação à sociedade civil? O grande marco é o Decreto 5003. O Decreto 5003 dá à sociedade civil a competência e a legitimidade, o direito de regular e de tocar, de conduzir o seu próprio processo eleitoral. O Decreto 2004, e até ali os conselheiros eram nomeados, conselheiros da sociedade civil. Então a partir dali você tem um decreto que diz, olha, a sociedade civil, você, em foro próprio, vai eleger os seus representantes. E a partir dali, obviamente, você tem uma resolução, que hoje é a resolução número 4, que também ela vai em consonância com todo o resto do conjunto de instrumentos normativos que compõem a política nacional. Tipificação de serviços assistenciais, Resolução 16, que é a resolução que regula a inscrição das entidades nos conselhos municipais, Resolução 23, que regula quem são os trabalhadores da política pública de assistência social, Resolução 24, que diz quem são os usuários da política pública de assistência social, E o que regulamenta o artigo 3º da LOAS, né? O decreto 6.308, que também regulamenta quem são as entidades de assistência social. Agora, acima de tudo isso, está a lei orgânica da assistência social, porque lá também está previsto essa participação da sociedade civil em foro próprio. E quem que fiscaliza esse processo eleitoral? O Ministério Público. Então, por exemplo, todo esse processo eleitoral, ele está sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal. Então, nós já tivemos contatos e estamos sistematicamente estabelecendo essa linha de comunicação e já tivemos, inclusive, a presença no dia da Assembleia dos representantes do Ministério Público Federal. Então, ele é o fiscal da lei, ele que acompanha se está havendo um processo legítimo. Aqui, uma outra pergunta é o seguinte, uma entidade que já teve duas gestões consecutivas, ela pode novamente se candidatar? Pode, desde que ela indique um outro... Gestor. Um outro conselheiro. Conselheiro. Até porque quem é eleito nesse processo eleitoral, nesse, não foi assim nos outros, quem é eleito nesse processo eleitoral, por conta de uma determinação do Tribunal de Contas da União, são as pessoas físicas e não as entidades. As entidades habilitam apenas os seus candidatos. Designa a pessoa. Então, nós estamos trabalhando em linha com essa determinação. Aí você já respondeu, em parte, a minha próxima pergunta, que é justamente essa. Por que a pessoa física e não a entidade? Boa pergunta. Na verdade, isso é uma determinação que nós estamos cumprindo do Tribunal de Contas da União. Então, se você perguntar para mim o que você acha disso, aí eu posso te responder. O que você acha disso? Eu acho lamentável, eu acho triste, eu acho tanta coisa. Está degravado lá nas atas do CNAS, eu acho que a gente tem que lutar contra isso, nós, inclusive, estamos fazendo isso. E aí eu falo enquanto cidadão, não enquanto presidente do conselho, até porque o meu mandato vai até dia 11 de junho. E eu vou lutar sempre contra isso, porque isso vai contra o que o legislador, o que o constituinte construiu em 1988 e o que está dentro do artigo 5º da Lei Orgânica da Assistência Social. Uma diretriz básica da política pública da assistência social é que ela é feita de organizações representativas. A participação popular se dá por meio de organizações representativas. Mas eu sou apenas um pacato cidadão diante do Tribunal de Contas da União, que tem muito mais poder. O Adelaide, o Antônio Celso, concordam? Querem discordar? Para esse processo eleitoral, a novidade é que será eleita pessoa física. Todas as entidades, organizações de assistência social, como organizações de trabalhadores, como organizações de usuários, elas se habilitam a indicar um candidato. E quem será eleito no dia 10 será a pessoa física. Então, a habilitação das entidades, elas se habilitam, com toda essa documentação que estão precisando, para indicar a pessoa física que será eleita no dia do curso. A indicação dessa pessoa que vai concorrer ao pleito para ser um conselheiro, não precisa ser a mesma pessoa que vem para votar. Ela pode indicar uma pessoa para ser eleita e uma segunda para ser votante, para representá-la no dia da eleição. Mas essa pessoa votaria sem estar participando? Ela não vai participar do processo eleitoral, ela seria só como eleitora. Mas ela teria participação nos discussões, nos conselhos? No dia da Assembleia, sim. Mesmo não sendo suplente, mesmo não sendo... Ela fica lá, pensa que não vai ter muita discussão no dia da Assembleia, né? Tem um espaço de apresentação dos candidatos. A participação dela é só na hora do voto. A apresentação dos candidatos, sim, os candidatos devem estar todos presentes, para que eles façam as suas apresentações, né? E para depois ele receber os votos de quem ele conquistou, né? O que vem só na condição de eleitor, este não precisa fazer a apresentação, ele só vai estar colocando. Com exceção do representante dos usuários. Este, ele será que ficar lá. Ele que será o candidato e também o eleitor. Com relação a essa questão do TCU, foi um entendimento do tribunal. Existe o entendimento, inclusive, da Conjur, que presta uma assessoria ao Conselho Nacional de Assistência Social, mesmo a... Ministério do Desenvolvimento Social. Ministério do Desenvolvimento Social. Mesmo a representação governamental presente no Conselho Nacional, também entende que foi um equívoco. Mas isso, eu acredito que será pacificado brevemente, né? Está em curso, né? Está em curso. Mas, por exemplo, para o próximo processo eleitoral da sociedade civil. Esperamos que no processo eleitoral, porque a gente entende que a Constituição Brasileira, a própria Lei Orgânica de Assistência Social, que é uma regulamentação da Constituição Brasileira, falam em entidades e organizações, e não em pessoas físicas. Agora, é importante, Renata, focar. Eu queria pedir isso, atenção a vocês. Independente das nossas lutas, das nossas convicções, foco na resolução número 4. É ela que vale. Então, quem vai ser eleito agora é pessoa física. Mas a representatividade em relação à entidade que o nomeou não muda. Não, não. Não, até porque a gente procurou amarrar bem isso, né? E depois é o seguinte, é uma determinação e a determinação está sendo cumprida. E o Ministério Público está acompanhando também esse processo. Então, nós temos certeza de que o melhor deverá acontecer, né? Esperamos assim, para o bem da sociedade brasileira e para a democracia participativa. Porque na medida em que você, essa é uma posição também pessoal, na medida em que você centra na pessoa física o papel de conselheiro, você pode perder condições de cobrar desse conselheiro uma ação que seja mais responsável, de fato, como agente público, né? E agora, se você tem uma organização por trás, fica um peso maior, você sabe aonde buscar a pessoa e não fica uma coisa centrada numa pessoa, e sim num conjunto de organizações. Por isso a gente amarrou bem, né? A gente, você tem que ter lá uma nomeação, uma procuração do presidente da entidade, ou você tem que ter uma participação estatutária, ou ata de diretoria nomeando essa pessoa. Bom, a gente já falou também, ao longo da teleconferência, que os conselheiros não são remunerados. A gente está falando agora do processo eleitoral em relação à sociedade civil, mas como se dá a eleição do presidente e do vice-presidente do conselho? Então, o presidente, ele é nomeado pelos conselheiros como um todo, assim como o vice-presidente, e existe uma alternância. Então, o próximo presidente do conselho nacional deverá ser um presidente indicado pelo governo e o vice-presidente da sociedade civil, como hoje o presidente é da sociedade civil, e o vice-presidente indicado pela sociedade civil, porque quando você assume a presidência, não é presidente nem da sociedade civil, nem do governo, é do conselho, né? E o vice-presidente indicado pelo governo. Então, existe uma alternância. A sociedade civil deve, assim que assumir essa nova sociedade civil, ela deve já definir quem vai ser o seu próximo vice-presidente. Quanto a essa história de não ser remunerado, também é importante, né? Eu não sei vocês, mas eu sempre viajando pelo Brasil, o pessoal, mas quanto que ganha para ir para lá? Então, fique bem claro, não tem remuneração. Não ganha nada, questão de dinheiro não ganha nada. Você vai ter uma passagem, é uma faculdade, um doutorado, um pós-doc, enfim, é maravilhoso, mas tem que estar claro que você vai ter passagem aérea e uma diária, que é uma diária de agente público, que é de 320 reais. Você vai ter que pagar hotel, almoçar, jantar, pegar táxi para ir e voltar do conselho. E no invente cortar cabelo aqui em Brasília, que é 40 reais o corte, no maior parte do lugar. Eu achei um de 15, viu? Você tem que cortar em torno, né? É, corta em casa, lá fora da sua casa. Chegou uma pergunta aqui para a gente, do Riacho Fundo 1, aqui do Distrito Federal. O nome dele é José Reis. Ele quer saber o seguinte, ele não tem CNPJ como representante de uma comunidade. Ele só tem papéis que comprovam a representação dele sobre essa comunidade. Ele quer saber se mesmo assim ele pode se candidatar, pode buscar habilitação. Bom, se ele fizer parte, não é ele, viu? Qual que é o nome dele? José Reis. José, você pode ser candidato desde que tenha uma organização, uma rede, um movimento habilitado a indicar o teu nome. Então, vamos imaginar que você faça parte da comunidade, dos amigos, do Riacho Fundo e... Não precisa ser mais não, porque aqui é o DF, não precisa ser mais de um município. Então, vamos imaginar que você faça parte da associação de amigos. Se esse movimento, se essa rede, se esse fórum estiver alinhado com a tipificação de serviços da política de assistência social, com a resolução 24 ou com a 16 ou com a resolução 27 que fala de defesa de direitos, enfim, qualquer uma dessas questões, dessas normas da política pública de assistência social, aí sim esse movimento, essa rede, esse fórum, como se diz, sem CNPJ, desde que comprove a existência de mais de dois anos e que tem assinatura de um gestor do CRAS, do CRES ou aqui do DF, aí sim você está apto a ser indicado como candidato. É, eu acho que já responde um pouco a pergunta que vem na sequência, mas pode ter algum item aí que seja importante de reforçar. A pergunta é o seguinte, uma entidade que não tem prepoderância na área de assistência social, mas que presta serviços sócio-assistenciais a si mesmo, ela pode se candidatar? Não. Não? Não pode. Somente aquelas que de fato sejam de âmbito nacional e que tenham preponderância na área da assistência social. Uma entidade, por exemplo, que seja da área da educação, da saúde, ela já tem os seus conselhos, né? Então, elas podem até inscrever os seus serviços, se ela tiver um trabalho também voltado na área da assistência social, ela escreve os seus serviços, programas, projetos. Mas a entidade tem que ser realmente de assistência social, estas é que terão condições. E quem vai julgar isso não somos nós, são os conselhos municipais. Isso é bom lembrar, bem lembrar. Para dizer que ela é uma entidade de assistência social, não vai ser o Conselho Nacional que vai, quem vai dizer isso é o comprovante de inscrição no Conselho Municipal que vai ser nos encaminhado para cá. Porque quem está próximo da entidade, lá no município, é o Conselho Municipal. Então, ele tem condições mais célebres de fiscalizar, verificar se de fato aquela entidade é de assistência social, se ela está fazendo um trabalho contínuo, permanente, se tem de fato um impacto importante para a comunidade onde ela está inserida. Aliás, o aval do Conselho Municipal é um dos requisitos para habilitação. No caso das entidades e organizações é o principal, é a chancela, é essa inscrição. Bom, em caso de não preenchimento das vagas para os conselheiros, haverá um outro processo eleitoral? Sim, tantos quantos forem necessários para cumprir o número de, porque nós temos um Conselho que é paritário, 50% de representação da sociedade civil e 50% de representação governamental. Então, não podemos quebrar essa paridade, porque no processo de votação ficaria prejudicado. Então, nós temos sim. Não, é isso mesmo. Não há limite nos casos. Outras eleições poderão vir, até a gente preencher o número de conselheiros. Principalmente se não der o conselheiro titular, nós temos que ter o conselheiro titular adentro. Porque nas votações, a paridade é para a composição do Conselho, não para a votação. Na votação também tem lá, mas sempre alguém está exercendo a cadeira do titular. Titular faltou, o suplente assume, então nós temos sempre 9-9, que vai estar lá. Esse caso específico é só para a questão do processo de cumprimento dos 18 membros. Bom, só para a gente fechar então a sequência de perguntas, o período de mandato dos conselheiros? Dois anos, podendo ser reconduzido, pode chegar até quatro anos de mandato. E o período de mandato agora vai de 11 de junho a... Uma coisa de 2014. Junho de 2014. São dois anos e podendo ser renováveis apenas por mais dois. Isso. Não é isso? Exatamente. Bom, então a gente chegou ao fim da nossa teleconferência. Agora eu vou dar uns minutinhos breves, breves, para cada um de vocês, para a gente ter as considerações finais. Vou começar pelo presidente do Conselho, Ferrari, as suas considerações finais da sua teleconferência. Renato, eu queria agradecer, reforçar o convite. É fundamental participar. A sociedade brasileira precisa tomar pé da política pública e romper com aquela lógica de que política, religião e futebol não se discute no Brasil. Vamos fazer política, política de qualidade, política participativa. Então, participem. Queria aproveitar a oportunidade, eu creio que seja a última teleconferência que eu faço ao vivo, na condição de presidente do Conselho Nacional. Aproveitar a oportunidade para agradecer a confiança de toda a sociedade civil, dos conselheiros governamentais, dos companheiros de conselho, começando não só pelos conselheiros, mas pela nossa ministra Tereza Campelo, secretária Denise Colim, enfim, toda a equipe do MDS, demais conselheiros governamentais, não governamentais. Agradecer o apoio das outras áreas do MDS, como a Ascom, enfim. Agradecer gestores municipais, gestores estaduais, trabalhadores dessa política, usuários da política. E dizer que a gente está cumprindo um ciclo, enquanto conselheiro, enquanto presidente, e a gente só muda o lugar nesse baile da política. Em breve nós vamos estar aqui discutindo suas, de uma outra perspectiva, e sempre tendo a convicção de que a nossa participação é fundamental para que possamos avançar, para ter uma política pública de assistência social à altura do povo brasileiro, uma política pública de assistência social que cumpra esse papel, dentre outras coisas, de tirar 16 milhões de pessoas da extrema pobreza nesse país. Fecho me despedindo dos conselheiros que estão aqui presentes, dos demais conselheiros, agradecendo. E espero, viu, presidente Clodoaldo, da Comissão Eleitoral, que os senhores tenham muito trabalho, que tenham muito processo para analisá-la. Um grande abraço a todos que confiaram e obrigado a cada brasileiro que me recebeu em cada canto desse país durante quatro anos enquanto conselheiro nacional. Clodoaldo, presidente da Comissão Eleitoral. Bom, quero agradecer também a você, Renata, pela sua competência aqui nesse processo, deixando a gente mais calmos. Agradecer aos conselheiros, quero endossar as palavras do presidente Ferrari e gostaria também de deixar claro o seguinte, na minha história de participação de conselhos, eu observei que nós nos defrontamos enquanto conselheiros, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, nós nos defrontamos com gestores que muitas vezes têm a noção e a visão de que esses espaços são instâncias deliberativas e não são órgãos submetidos ao gestor. Infelizmente, ainda existem alguns gestores com esse olhar, mas nós, enquanto representantes da sociedade civil, devemos nos qualificar cada vez mais para participar desses conselhos, sabendo qual é o nosso papel, sabendo contribuir para que as políticas públicas consequentes possam realmente ser instaladas em nosso país. É um espaço de construção coletiva, em que governo e sociedade civil podem dar a sua contribuição efetiva, e não um espaço para trampolim pessoal. Então, eu gostaria de dizer e reiterar o convite que participem do processo eleitoral, mas pensando no cidadão. No bem comum. No bem comum. E não nos recursos e nas verbas para a sua organização. Aquela organização que estiver em linha com a política pública da assistência social, deverá naturalmente receber o financiamento público, deverá ter o vínculo com o sistema único da assistência social. Mas aquelas que pensam apenas em se locupletar, queimar a imagem das organizações sérias de nosso país, estas, por favor, não participem do processo eleitoral. Muito obrigado. Antônio Celso, considerações finais. Eu também gostaria de agradecer a presença, de estar aqui. Eu queria só reforçar um pouquinho a respeito do processo eleitoral, quanto à habilitação e os recursos. Quanto à habilitação, não é, não vai ser aceito documentação mandada por e-mail. Esse papel é físico. Para os recursos, sim. Para antecipar o recurso, encaminhar por e-mail, antecipar o documento que esteja faltando no recurso, mas desde que no dia final do recurso tenha o documento original na nossa mão. Então, para a habilitação, não seja por e-mail, e será aceito por e-mail dos recursos para adiantar o processo, mas até o dia final para a clã. Eu gostaria de agradecer a você, Renato, pela tranquilidade que nos passa. Você é uma pessoa muito serena. E eu deixo aqui, como os meus estaram no meio de dois, junto com dois presidentes, presidente do conselho e presidente da comissão eleitoral, eu, um simples servo, só tenho que dar o meu testemunho de vida. O testemunho de que realmente vale a pena pertencer a uma instância de controle social. Principalmente de um conselho. Tanto do conselho municipal como estadual e do conselho nacional. A minha vivência, o meu aprendizado nesse conselho, fez com que eu me apaixonasse pela assistência social e dela estar mergulhado mesmo e não sair mais. Se eu não tivesse tido a oportunidade de pertencer ao conselho, com certeza eu estaria fazendo outra atividade e menos nessa linha de assistência social que é apaixonante para a gente estar trabalhando, principalmente num país que é tão carente de recursos. O fortalecimento do conselho se dá agora como auge da política nacional de assistência social. Obrigado. Bom, o Conselho Nacional de Assistência Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e também a NBR pela parceria. agradeço muito a participação de vocês e os esclarecimentos aqui a todos os possíveis candidatos a se habilitarem nesse processo de eleição da sociedade civil. Tenho certeza que eles também tiveram a oportunidade de tirar muito de suas dúvidas e se entusiasmarem aí com essa candidatura, com essa eleição. Bom, para você um bom dia e até a próxima teleconferência. Tchau!